São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Quando nós trazemos algum problema em nossas vidas, por vezes nós esquecemos que Deus cuida de nós. E a gente esquece de se apresentar diante de Deus, com um coração humilde, especialmente no tema de hoje. Às vezes a gente pede, às vezes a gente se revolta, mas se esquece de pedir com sinceridade. Primeiro, voltando para nós da nossa responsabilidade, pelas dívidas que assumimos, quando elas acontecem por nossa responsabilidade. Mas também pedindo misericórdia, quando coisas acidentais nos tiram do caminho de Deus, ali da nossa continha, e as nossas despesas são maiores que as nossas receitas. Nós apresentamos este administrador fiel, a quem o próprio Pai, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, Deus em Jesus Cristo, chamou de Pai. E confiou a Ele, a administração, a educação do Seu Filho e Nosso Senhor. Sim, nós podemos confiar na Sua intercessão. Nós podemos confiar que a Tua vida pode mudar com a intercessão deste homem que passou aqui na Terra, como o Pai adotivo de Deus em Jesus Cristo. E hoje, também é o nosso Pai adotivo, grande intercessor no céu. Está com dificuldade financeira? Conhece? Vamos rezar hoje juntos. Vamos agradecer agora a quem nos ajuda, depois a gente fala mais nisso. Bora lá! Tem uma canção que diz assim, chuva de graças, pedimos a Ti, chuva de graças, derrama em nós, chuva de graças, nesse lugar, derrama. Olha aqui, derrama, Senhor, pela proteção de São José, chuva de graças a todos os nossos patronos e patronas. Então, eu quero agradecer você que ligou no 0 operadora 11 42 00 80 80 e disse, quero ajudar o Padre Márcio nessa missão. Quero ajudar o texto das glórias de São José, a missa dos filhos e filhas de São José, todas as quartas-feiras, 19h, ao vivo, de Santuário da Vida. Quero ajudar essa abençoada novena. Segunda, sexta-feira, 10h30 e 5h da tarde, aos sábados, 9h da noite e aos domingos, meio-dia e meia. Gratidão. Gratidão a você que encara essa missão conosco. E a gente sabe que não é fácil, mas com a sua ajuda, sim, se torna possível. Vamos abrir aqui a nossa urna, que tem São José dormindo. Vou lá pegar uma intenção que vem do Planalto Central, da capital do Brasil, de Brasília, do Distrito Federal. E eu quero agradecer o seu José Eloísio Melo. São José Melo, Heloísio Melo, lá de Brasília, no Distrito Federal. E ele pede assim, padre, reze pelo meu casamento, pela restauração da minha saúde, da minha esposa e da minha sogra. E pelo nosso país. E rezando para que essas guerras acabem logo. Nós estamos vendo um momento que a gente tem que pedir tantas e tantas guerras, tanta e tanta violência. Meu Deus do céu. Vamos lá rezar mais um pouco, agradecendo agora para a Sotelopolitana de Salvador, na Bahia, a Célia Pereira Maia. Ela diz assim, Padre, reze por todas as minhas enfermidades, principalmente pela artrite e artrose. Peço muito a São José essa cura. E ela vai acontecer em nome de Jesus. Célia, toma posse dessa graça. Célia Pereira Maia, obrigado por nos ajudar nessa missão. Salvador, capital da Bahia. Vamos lá, padre. Padre, pega o meu nome. Está lá no fundo. Vamos lá no fundo, então, pegar o seu nome. Eu vou para onde agora? Eu vou para Patrocínio em Minas Gerais. Olha, a turma de Patrocínio é o nosso patrono, a nossa patrona, que nos ajuda e nos patrocina nessa missão. A Maria Luísa de Souza, de Patrocínio em Minas Gerais, é a nossa patrona. Obrigado, que Deus lhe pague. E ela pede oração pela família, pela filha dela, a Maria Júlia, e também para que ela passe num concurso. Olha aí que bênção. Vamos pedir para a Maria Júlia passar nesse concurso tão sonhado. Vamos depois colocar aqui de volta, junto a São José, pedindo que ele também sonhe os sonhos da nossa querida Maria Luísa de Souza, lá de Patrocínio, na linda Minas Gerais. Mas agora a gente vai rezar, porque trem bom é rezar. Bora lá. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28 Por vezes a desesperança abre em nós, de fato, momentos que pioram ainda mais as nossas situações. A fé cristã, a partir dessas virtudes chamadas teologais, fé, esperança e caridade, nos abre a realidade do sempre novo, que é Deus. E é claro, nos coloca diante de uma dinâmica de transformação, de mudança, de câmbio das nossas vidas, como fala a bonita língua espanhola, o câmbio das nossas situações, a mudança das nossas situações. Mas, sem estarmos com uma base na fé, não há como ter esperança. É claro que quando a gente olha para o mundo de guerra, olha para as crises econômicas, olha para a própria situação do nosso país, que os governos tendem a dizer que estão de um jeito, mas, na realidade, na prática, a gente sabe que o dinheiro está curto e há dificuldade para todos, nós nos encontramos diante de inúmeros dilemas, como a gente reflete nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário, o dilema das nossas dívidas, das nossas dificuldades. Mas pensem comigo, se eu tenho que sair de um poço, é melhor desistir ou, de fato, encontrar o fundo desse poço para impulsionar a realidade da saída. Nós não podemos desistir. Muitas vezes nós estamos diante da solução e a nossa desistência faz, como diz aquele ditado, que a gente morra na praia. Por isso, a palavra que acabamos de ouvir e que inspira essa reflexão é, de fato, algo que a gente deve repetir, porque é o próprio Jesus dizendo a cada um de nós essa realidade. No mundo tereis dificuldades, aflições, problemas, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos tomar posse dessa palavra? É claro que as nossas dificuldades, diante delas, nós já somos vencedores. Vencemos a morte, que é o mal mais terrível, pela cruz de Cristo. O que são, então, as coisas menores, que nós podemos acessar pela nossa fé e que vai dinamizar a nossa vida, a ponto de, inclusive, aquilo que parece um impossível, se torne possível ao alcance das nossas mãos. Aliás, tem até aquela canção, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Olha lá. Tudo isso que parece impossível e não tem saída pode ser colocado na mão do Senhor. E, de fato, contando com a nossa realidade, com o nosso auxílio, pode encontrar uma saída. Pode achar uma mudança. Pode mudar essa realidade. É por isso que a fé, a esperança e a caridade nos fazem olhar para o céu. Muitas vezes a gente está a cabisbaixo pelos nossos problemas financeiros, pelas enfermidades. Mas, quando a gente dá energia para o lado negativo, ou seja, assume a cabeça baixa, nós esquecemos que, de fato, Deus abaixou-se até nós para que nós fôssemos erguidos e tivéssemos a vitória. E é claro que, em momentos como esse, como a gente sempre fala no sétimo dia do nosso ciclo novenário, muitas vezes o inimigo de Deus ajuda a aniquilarmos ainda mais, trepudia a nossa existência e os nossos problemas. Porque assim ele quer, nos distante de Deus, nos distanciar de Deus, quer nos distantes de Deus e, portanto, tristes, cabisbaixos e tendo, muitas vezes, que pactuar com as suas maldades, porque ele nos tenta. Vamos, então, rezar com São José diante do teu dilema, diante da tua necessidade, diante da tua enfermidade, diante da tua dor e, de modo especial, nesse oitavo dia, lembrando se é você a pessoa que está com problemas financeiros ou se é alguém que você conhece. Se você não conhece ninguém, melhor ainda. Vamos rezar por aqueles que, nesse momento, pensam, inclusive, no suicídio, diante das suas dívidas, dos seus problemas financeiros. Não desista. Nós já somos vitoriosos. Vamos liberar a nossa fé com a graça do Espírito para acessar a esperança e, aí, sim, construirmos o verdadeiro amor que é promessa realizada já na cruz de nosso Senhor. Rezemos com São José, o grande protetor dos endividados. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente. Vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Rezo todos os dias a novena dos filhos e filhas de São José com Márcio Tadeu. No dia 22 de abril iniciamos a novena em honra a São José, pedindo um milagre em minha vida. Há 11 anos sentia dores nos quadris de não suportar e ter que tomar anti-inflamatório e analgésico até duas vezes ao dia. Pedi a São José que intercedesse por mim. No oitavo dia da novena percebi que não estava sentindo dores. No dia 1º de maio já não senti aquelas dores insuportáveis. Eu falei para todos o que estava acontecendo. Felicidade transbordava, então pedi também que intercedesse por dois sobrinhos e um deles no dia 1º de junho começou a trabalhar. Todos os dias agradeço a Deus e a intercessão de São José em minha paróquia. Maura Veríssima do Nascimento Guarapari Espírito Santo Benção do Dia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Deus Santo, nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos, damos graças pelo vosso santo nome e diante de ti queremos apresentar aqueles e aquelas que se sentindo derrotados hoje, diante dos seus problemas financeiros, querem ser reerguidos pela fé, pela graça que derramos a cada um de nós. Sim, Senhor, invade o coração de cada um deles, dá-lhes a força, a coragem, o entusiasmo, porque só tu tens palavra de vida e eternidade para nos dar. Por isso, nesta abençoada novena, neste oitavo dia, enchei com a graça do teu Espírito Santo a esperança nos corações de tantos quantos hoje conosco rezam o padecimento do seu empobrecimento, das suas dívidas, das suas dificuldades financeiras que parecem impagáveis, mas que com a tua mão, Senhor, sim, com a tua mão, a gente é possível ver milagres. E eu vejo milagres já, eu vejo gratidão, eu vejo o céu se rejubilando pela conversão da morte, a esperança cristã, e inúmeros que agora, acolhendo essa benção, que é estar na tua presença, rezam conosco ou recebem essa oração pelos nossos intercessores. Por isso, eu te convido a rezar por você, ou por quem está passando por dívidas e dificuldades financeiras agora, comigo, diante de Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai Terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça, não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, e terror dos demônios. Eu lhe peço, por todos os irmãos e irmãs que encontram-se endividados e necessitam encontrar uma solução para livrar estas dívidas, protegendo-os dos outros endividuamentos e atendendo-lhes em todas as suas prementes necessidades, que agora lhes apresentamos, neste nosso oitavo dia desta santa novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no Céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Dignai-vos, ó bom Deus, é amar sobre nós a graça da vossa bênção, de modo especial sobre esta água, criatura vossa, e de agora em diante, as perdida tomada, pedimos a graça, que ela lembre o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Nesse finalzinho do oitavo dia do nosso ciclo novenário, nós nos colocamos diante de São José, sempre no oitavo dia, para lembrar nossas dívidas, nossas dificuldades. É claro, hoje também, rezar pelo nosso Brasil, dia 15 de novembro, nós lembramos a proclamação da República. E essa proclamação de uma República, de fato, a coisa do povo, como diz a palavra República, nem sempre é. Sempre está na mão de poucos, então a gente reza também por essa justiça social, tão sonhada pelo Evangelho, e dentro da tradição do ensino social da Igreja, na qual São José, o seu grande protetor. E você que está em casa, mesmo passando por dificuldades financeiras, você pode lançar esse desafio, de ajudar-nos nessa missão de evangelizar, através da devoção de São José. Talvez você conheça inúmeras pessoas, que já sejam devotos de São José, e possam, de fato, nos ajudar, com os seus recursos, para que a gente possa continuar esta missão, nos dada pelo Papa Francisco, aceitada como um desafio no ano de São José, e que já vai aí para três anos de graça, abençoando-nos, encontrando curas, milagres, vendo portentos do céu acontecerem, pela poderosa intercessão do nosso Paizinho no céu, assim como a gente chama São José. Não é o Paizinho do céu, que é o Divino Pai Eterno, mas é o nosso Paizinho no céu. Da mesma maneira que é o Pai adotivo de Jesus, é também o nosso. Então, a gente conta com a intercessão, com a proteção, como, aliás, nos ensinam os santos. E é essa a realidade. Então, você pode nos ajudar, hoje, nossa equipe, feriado no Brasil, está gozando do seu devido descanso, através da chave PIX celular, que está aqui embaixo. 11 é o DDD 9-1300-9065. 11 9-1300-9065. Então, você pode anotar, e qualquer valor que você nos doar, é muito importante. Anote aí, chave PIX celular de São José, 11 9-1300-9065. Vamos ajudar, ajudar nesta linda devoção. que a gente possa acolher as bênçãos de Deus, de modo especial, aqueles que passam por dificuldades financeiras. Queira, ô bom José, que a sua intercessão poderosa chegue até a grão deles, e liberando a fé, possam superar as dificuldades dos seus dias, e com esperança, vencer, e trazer a vitória do céu, que já é a nossa realidade. Por isso, pela vossa poderosa intercessão, ó São José, ó Virgem Maria Santíssima, Mãe de Fátima, abençoe a cada um daqueles que rezam conosco, a graça do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, quinta-feira, nós nos encontramos às 10h15, e às 5h da tarde, encerrando mais um ciclo novenário. A gente se lembra que a quinta-feira, a gente entra um pouquinho mais cedo na nossa programação, encerrando, e rezando pelas famílias enlutadas, como a gente já fez, durante aqueles nove dias, lembrando com carinho as pessoas que nós amamos, e queremos estar sempre perto delas. Eu fico por aqui, e desejo que você tenha aí um abençoado feriado, né, se você já reza conosco aí no finalzinho da tarde, no nosso momento crepuscular, que tenha tido um dia de graça, e que o Senhor continue te abençoando. Eu te espero amanhã. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.